Música Então, estamos entrando na segunda aula que tem com base esse livro O Por Nosso Cada Dia, sobre processos produtivos E como eu disse na introdução, se trata de baixar a bola As grandes discussões sobre a inflação, bancos, enfim Essas coisas gerais, digamos, equilíbrios financeiros, coisa do gênero E baixando para setores concretos Quer dizer, esse equilíbrio dos sistemas financeiros, dos processos decisórios Tem que se transformar em políticas concretas na área da agricultura, da saúde e coisa do gênero O que a gente vai pegar hoje é essencialmente a área da produção material A produção do seu carro, da sua casa, das camisetas, sapatos, etc A produção dos bens e serviços do nosso cotidiano Essa área aqui é particularmente interessante Porque, em geral, é aí que a gente imagina que é a economia Porque aí está a indústria, está a agricultura, essas coisas Nós vamos trabalhar, portanto, com quatro grandes áreas A área de produção, a área das grandes infraestruturas A área do sistema de intermediação, como finanças, comércio E as áreas sociais, saúde, educação, etc Cada uma dessas áreas está dividida em setores Nós vamos estar trabalhando com 20 setores E hoje, pegando a área produtiva, nós vamos pegar seis setores Essa minha fala, basicamente, é para ajudar você a se situar Em como essa coisa foi elaborada E vou fazer, digamos, alguns comentários Que você vai reforçar através da leitura do capítulo Veja bem que eu não procuro aqui resolver Todos os problemas da agricultura, da indústria, disso, daquilo E sim, pincelar o suficiente de cada setor Para se entender como todo esse processo está articulado E como um pode reforçar o outro Ou pode, pelo contrário, dificultar a atividade do outro Vamos, então, pegar essa parte da produção Essa área em que a gente vai trabalhar Agricultura, indústria, etc Ela tem a característica que, em geral, é organizada em empresas Unidades empresariais, em geral, de propriedade privada E regulada por mecanismo de mercado Mas não só, como a gente vai ver Vamos pegar a agricultura Agricultura, o Brasil é um país, hoje, muito foco Muito fortemente o foco de interesses internacionais Nós somos a maior reserva mundial Depois das savanas africanas A maior reserva mundial de terra agrícola Parada e com água E com bom clima Isso é um atrativo imenso Está sendo, aliás, vendido por esse governo atual Mas é muito interessante entender isso Há prazo no mundo que precisa Não só de alimentos, mas precisa de alimentos de gado Precisa também de fibras Tudo isso gera uma pressão sobre o setor extremamente forte E não deve ser mais visto como setor primário Hoje, com alta tecnologia, o fato de se trabalhar na terra Não significa, digamos, que é atrasado, que é setor primário Pelo contrário, hoje, se evolui para a agricultura de precisão O básico é o seguinte Nós somos um país de 850 milhões de hectares Desses 850 milhões 325 são estabelecimentos agrícolas Utilizados ou habilitados para a agricultura 225 E nós estamos utilizando no Brasil apenas 65 milhões de hectares Para, efetivamente, fazer agricultura temporária e agricultura permanente A lavoura, coisas do gênero Isso é interessante, né? Nós temos 160 milhões de hectares de terra parada Ou simplesmente espalha-se um pouco de boi Isso é mais de duas vezes a França Isso é uma gigantesca área de terras paradas E o fato de se ter necessidade de ter um movimento sem terra E ter batalha para ter acesso à terra por quem trabalhar É completamente absurdo Na realidade, são grandes grupos que detêm essa terra Não usam e não deixam usar Faz parte dos absurdos desse país Em que se usa o solo mais para especulação do que efetivamente para a produção Nós temos espaço amplamente Tanto para a agricultura agroexportadora como agricultura familiar Lembre que 75% do nosso alimento vem de agricultura familiar Que detém apenas 20% do solo Eles utilizam o solo de maneira muito mais intensiva do que os grandes produtores A parte de produção agrícola Legal que se regule por sistema de mercado Vai cair o preço do tomate As pessoas vão produzir menos tomate e coisa do gênero Agora, a produção também depende de solo, água E esse aí não muda o estoque Não se amplia o seu estoque Então, regular o acesso à água E regular o acesso à terra Isso é uma coisa política E o mercado não resolve Então, a agricultura tem essa dimensão mista De mercado e também de necessidade de regulação É absurdo Tanta terra parada e tanta gente querendo terra para produzir Basicamente, no Brasil 50 mil estabelecimentos, que é 1% Tem 43% do solo agricultável do país E utilizam a proporção muito pequena desse solo A pecuária, em particular Constitui um problema-chave aqui Porque, para não se serem submetidos à reforma agrária Simplesmente pega-se uma terra parada Solta-se bois E se diz que é produtivo Na realidade, no Brasil nós temos Cada boi tem quase um hectare Eu tenho muito menos que isso, mal comparando Mas, na realidade, é absurdo Porque, na Europa Ou em outros países, se sabe Como fazer pecuária Produzindo a forragem O sistema semi-confinado Não precisa simplesmente Gerar esse gigantesco desperdício de terra Avançando Uma outra área que é a economia florestal A economia florestal São mecanismos diferentes Porque nós temos a gigantesca Amazônia Nós temos, ou tínhamos Toda a orla atlântica Com a floresta que tinha Que está hoje dizimada Mas, basicamente, a lógica é interessante Então você tem interesses madeireiros Que vão lá e vão extrair o módulo Não precisaram plantar Um tronco desses, bruto Colocado na Europa Vale milhares de dólares Então você tira o que tem de nobre Na floresta Depois você faz as queimadas As queimadas permitem incorporar potássio ao solo O que, por sua vez, permite Um pouco de Algumas safras agrícolas Bem produtivas Por exemplo, de soja Que também são grandes grupos internacionais Como você esgota esses solos São solos frágeis Por exemplo, na região amazônica Todo esse arco de fogo Que vai do Maranhão ao Acre Você tem essa terra Não mais protegida pela floresta Com as chuvas intensivas Isso lava o solo Você perde a produtividade desse solo Então isso é entregue Para sistemas Basicamente de Pecuária extensiva E se associa Portanto, o interesse das madeireiras O interesse da soja E o interesse Dos grandes grupos da carne Em particular a JBS E aí você tem simplesmente Uma destruição da capacidade De regeneração do solo E tem que recomeçar o ciclo Queimando mais, queimando mais E estão destruindo Felizmente No governo Lula Se conseguiu reduzir De 28 mil hectares Para 5 mil hectares Perdão De 25 mil quilômetros quadrados Ao ano Para 5 mil quilômetros quadrados O desmatamento da Amazônia Hoje está retomando Simplesmente Pela retomada Dos grandes grupos Do agro E do seu poder Só lembrando A JBS Grande grupo da carne Com seus desastres Ela é controlada Por um grupo financeiro Que é o JIF E o JIF Investimentos Era dirigido Pelo Henrique Meirelles Hoje candidato A presidência da república Gerou a zona Que gerou E isso faz parte Da política brasileira Digamos assim Terceiro ponto A pesca A pesca é típico Também desses problemas Porque você tem um imenso avanço Tecnológico Hoje com o GPS Com os novos navios Da grande pesca industrial oceânica Você consegue liquidar Em 40 anos De 70 a 2010 Nós liquidamos Basicamente 39% dos recursos marítimos Estão substituindo Pelo chamado Fish farming Fazendas De produção de peixe Mas que são concentradas Que necessitam De alimentos E que geram doenças E todos os problemas Da monocultura Para que gerar O fish farming Já quando Os oceanos em si Eram gigantescos Fish farm Mundial Que emprega No mundo 300 milhões de pessoas Está se licando Dando os empregos Da pesca artesanal Substituindo por exemplo Pelo salmão Que você compra É bonito É rosado Deixa eu te informar Que o rosado do salmão É essencialmente tinta Porque o salmão Criado em cativeiro Ele não pega Essa cor rosada Tudo é marketing Tudo é Ou seja Não basta dizer É mercado Coisa assim Se não houver regulação E regras do jogo Isso aí gente Vira uma zona Não tem como A quarta área É a da mineração A mineração É a mesma coisa São bens não reproduzíveis Então aqui não funciona o mercado É quem se apropria Vejam onde estão as guerras Onde tem petróleo Vejam os golpes de Estado No Equador Os golpes de Estado Na Venezuela Vejam a guerra No Oriente Médio Vejam o ataque Em cima do pré-sal Vejam o que acontece Na Líbia Vejam Enfim É só olhar Ou no Congo Por exemplo Onde tem outros tipos De interesse Ou as pressões Em cima de Angola Na realidade Aqui não funciona o mercado Funciona o poder E é só ver Como no Brasil O acesso ao pré-sal Está se transformando É o poder Dos grandes traders Assim chamado A área da construção É muito interessante Porque a área da construção Tem os pequenos Que construem casas Tudo bem Isso é mecanismo de mercado Mas os grandes E não é só o Brasil O Aécio O Odebrecht E tal Nos Estados Unidos É a Halliburton Por exemplo A Halliburton Conseguiu Eleger o seu presidente Como Vice-presidente Dos Estados Unidos A Halliburton Empurrou fortemente Para a guerra Do Iraque E obteve Todos os contratos De reconstrução Do Iraque Quer dizer Na realidade Temos Uma deformação radical Que não é só no Brasil Não podemos destruir As empresas Mas temos que sim Regular o setor De construção E o último setor Aqui nessa área De produção material É a indústria De transformação A indústria De transformação É a que melhor Se regula por mercado Produzir camiseta Bicicleta Quem produz melhor Vai vender melhor Tudo bem Só que Cada vez mais A grande indústria Está se transformando Em gigantescos Oligopólios Esses oligopólios Limitam Os mecanismos De mercado Veja o que você paga Pelos produtos farmacêuticos Que é coisa absolutamente Escandalosa Veja o absurdo De a gente comprar Nos supermercados Água Nestlé Quer dizer Pagar Royalty Para a Suíça Por uma água brasileira É um negócio Completamente Surrealista E nós temos A imensa Invasão Da publicidade Em todas as áreas De comunicação Que gera um consumismo Absurdo Quando no mundo Há recursos Que estão acabando Nós somos 7,4 bilhões De habitantes 80 milhões a mais Se todo mundo Querer consumir Quiser consumir mais Isso aqui Naturalmente Vai para o brejo Nós temos que evoluir Para um outro sistema Um sistema Em vez de ser um sistema linear Extrai Produz E joga fora Com contaminação E problema Dos dois lados É você Extrair Produzir E o que produz O subproduto Você transforma Em mais produtos E gera um sistema linear Essa é a visão Da nossa sobrevivência Eu estou resumindo Muito rápido Alguns dos eixos Dessa Dessa primeira parte Do livro Leia com tranquilidade O claro que é o seguinte O mercado é importante Mas não é suficiente Nós temos que regular O acesso A recursos não renováveis Se não se destrói O país Se destrói o futuro Dos nossos filhos E os grandes oligopólios Evidentemente Tem que ser regulados Ou seja Precisamos sim Do setor privado Mas com forte Capacidade reguladora Do Estado E forte presença Das organizações Da sociedade civil É isso aí Na próxima Vamos pegar As grandes infraestruturas 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 As grandes infraestruturas